Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha Pessoal, vamos falar de Maicon, gente, Maicon e o Rô Mas é gente, ele soltou um vídeo hoje fazendo o melhor franguinho de panela É gente, foi lá, fez algumas mudanças dentro de casa também, trocou a cômoda de lugar e tal E aí teve uma hora que ele foi lá fazer o franguinho de panela, mostrando passo a passo Inclusive gente, enchendo a bola lá da irmã do Rô, a tal da Tuca Eu creio que a Marcinha deve ficar com tanto de ciúmes, gente, não sei não Principalmente depois daquela treta que rolou entre eles É gente, mas o auge do vídeo foi quando o Rodrigo saiu, né, pra comprar pãozinho pra eles lancharem Eu acho que eles não iam jantar, né, nesse dia E aí, foi lá Mas sabe, aquele nervoso e até gaguejando O Maicon estava na hora que o Rô, pegou o carro e saiu Ele ainda disse assim O Rodrigo foi ali rapidinho, gente, comprar pão pra gente lanchar Mas eu não vou não, vou ficar aqui fazendo algumas coisas Mas já já ele tá de volta Sabe quando a pessoa deixa ir, mas não tem aquela confiança? Não sabe se realmente a pessoa vai sair pra tá fazendo aquilo Ou outras coisas não combinadas por eles? Pois é, gente, eu achei meio assim, vamos dizer, insegurança da parte do Maicon Bom, não sabemos o porquê, né, do Rodrigo realmente ter se apaixonado de ficar morando na Bahia, né? Todo mundo sabe que o Rô é um cara viajado Um cara que realmente, né, gente, conhece outros lugares do mundo Bom, me parece que a paixão ali bateu forte Tanto que ele praticamente mudou de vida, né, gente Pra tá vivendo ao lado do Maicon Bom, interesses à partes e opiniões também Os dois estão juntos depois daquela presepada do começo do ano, né? Onde disseram que teriam terminado Mas praticamente aí uma grande porcentagem do público Sempre achou que fosse apenas jogada de marketing, é, gente Só não foi jogada de marketing pra Marcinha, né? Que perdeu parceria e só recuperou agora no final do ano Babado, confusão e gritaria na família dos de boias, gente Mas parece que realmente o Maicon, depois dessa última separação, entre aspas Parece que agora o ciúme tá rolando por ali E o Rô, sem liberdade nenhuma Afinal de contas, não trabalha Quem leva aí, né, o sustento da casa e também do Rodrigo É o Maicon É complicado, meu povo, muito complicado Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo O like é importante E compartilha Tchau 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 Tchau